Música 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 Fala galera galera mais um vídeo para vocês aqui dessa vez galera na sessão pública para fazer aquele vídeozinho maroto para vocês espero que vocês gostem do vídeo se você não é inscrito do canal eu já peço aos senhores que se inscrevam compartilhe muito com seus amigos aí não esqueça de ativar o sininho das notificações mas olha ali quem já me seguiu galera a w style nl ali ó sgte galera olha só crazy boy também já mandou aqui uma recompensa para mim boa molecote vamos que vamos bom então é isso aí galera queria já que tá deixando um grande salve aí para os amigos canais parceiros aí também queria deixar um salve aí para o canal punkin tv meu parceiro lá do pc e deixar um salve também aí o sniper d zn queria deixar um salve também para o canal patrícia mandava um salve especial também para o canal também para o canal a tal morena inclusive a tal morena é a dm do comando xtr lá no ps3 beleza Beleza? Olha lá. Olha lá onde ele está lá, galera. O que é o mais que ele julgar? Embaralho. Opa, bebê. Já foi. 1 a 0, hein? 1 a 0. Sem choro. Galera, daqui a pouco eu vou começar a deixar uns salves aí. Para a galerinha que deixou mensagem no último vídeo aí. Beleza? Vamos que vamos. Mais uma trela na sessão pública aí, galera. Vocês pedem. E a gente faz, né? Fazer o quê? Vocês pedem e a gente faz, meu irmão. Nossa, mano. Olha o cara de Avenger aqui, velho. Olha, mano. Pior que esses caras só vêm pra cima de mim, velho. Meu Deus. Como é que são doentes, mano? Meu Deus. Não está mais continuado que eles estão fazendo tudo. Olha. Só vêm em cima de mim os caras, velho. Meu Deus. Olha o Bruno, não voltou. O Bruno voltou. O Bruno voltou. Fala, mano. Olha aqui, olha aqui. Nossa, que teleguiado foi esse, Style? Que teleguiado foi esse? Meu Deus do céu. 2 a 0, sem choro, meu parceiro. Falou. Oi, viado. Vamos falar com ele, Bu? Ele voltou já. O que, caralho? Eu não vi o Paulo com ele já, caralho. Não, mas... Não, na hora da real, né, Bu? A cara que... Vamos lá. É... Ô, Bruno, a treta aqui tá foda, hein? Puta, mano. Não, mano. Os caras estão vindo tudo em cima de mim aqui, mano. Que porra é essa, velho? O cara é muito bom. Estou falando por causa de 3 a 0, 3 a 1, meu. Não sei como é que os caras... Os caras só parece que só tem eu na sessão, mano. Para os caras virem em cima, velho. Ah, certo. Tem que ir pra fora. Não, mano. Não, mano. Estou aqui ainda. Ah, tá. Quer que eu tenha que te ajudar? Ah, eu sou bom. Mas, olha aqui. Ah, mano. Se quiser ajudar, pode ajudar, mano. Ele tá aqui. Olha os caras passivando para despassivar na costa. Não tem que desistir o fogo, não, não, não. Dá fogar. Meu Deus do céu. Alô, quem fica no jato, você. Se quiser te ver ainda. Pode despassivar. Tem que fazer com uma porta. O cara quer despassivar na minha costa. Eu tenho um peito, mano. O Bruno, eu quero falar lá. Um vídeo que você fez. Com um monte de... Não sei se era o comandor morto. Com uma coisa assim. Um monte de cara atrás do C. Ah, mano. Eu lembro. Foi na época do LW. Foi aquele... Eu acho que o comandor... Segui, olha lá. O nome do vídeo é uma sessão contra o Bruno Allan. Você viu o seu vídeo mais de 10 vezes, mano. Tem um monte de gente atrás do C. O que é isso? Ah, mano. O outro me bateu as em dão, né? Em dão, tá bom. Ai, mano. Tomei aqui, velho. Beleza. Dois a um. Vamos que vamos, hein, galera. Cadê para tu chamar na água? Podia estar assim. É verdade. É, né? Está tretando por aí, mano. Não joga comigo, não. Ela é boa, Bruno. Batei? Joga, mano. Joga bem pra porra. Joga, né? Joga bem pra porra. Olha. O personagem dando soco pro alto. Meu Deus. Galera, eu queria deixar um salve aí pro Felipe OG, pro Rafael César. Desmonetização Game. Olha o que. Ah, filha. Grava também. Quero deixar um salve aí pro filho, pro filho do Edson Balaca 23, que é o Emanuel. E pra sua esposa, que é a Sabrina. Um grande salve aí pra vocês, beleza? Um grande salve aí pra vocês, beleza? Um grande salve aí pra vocês, beleza? Um grande misturado, pessoal. Um grande salve aí pra vocês. Um grande salve aí pra vocês. Nossa, eu não matei. Matei, que é louco. Matei, matei. Um salve para o Sub-Zero, Portuga MK, Hollywood YZ, Rafael Fox, Sr. Guns BS, Dan Gamer. Quero deixar um salve também pro Gui OG, pro Jean Gameplay, Vitor Budi. Botei ele pra ele pisar. Agora eu tô voltando porque os inscritos estão pedindo muito pra jogar aqui na sítio. Agora eu tô voltando porque os inscritos estão pedindo muito pra jogar aqui na sítio. Vão lá, vó lá, vó lá, vó lá, vó lá. Vão lá, vó lá, vó lá, vó lá. Vão lá, vó lá, vó lá, vó lá. Ai, tomei. Vão. 3 a 2. Mas eu sou muito ruim que eu não acho idade. Oh, eu vou parar de jogar aí, mano. Ok. Ah, eu vou ficar mais. Até não, mano. É louco, eu sou muito ruim que eu não acho idade. Você não tá ligado? Vó lá, vó lá. Tá ligado. É. Aí, Blu não mata não. Tá ligado mano. O meu Deus. Ah, o personagem está de mamãe. Ah, vão morrer, mano. Carinha burro. Bruno, eu queria mandar um salve para os NPCs. O que você fala? Eu também vou dar um salve para os meus amigos NPCs. É louco, mano. Agora. Onde eu vou fazer um vídeo deles? É, galera. Tem que fazer um vídeo dos NPCs, mano. Os NPCs são de boa eles. Os NPCs são da hora. Tem um aqui na frente, um atrás. Ai, tomei. Mas foi também, foi junto. Sem choro. Um salve para o Walkman. O Tauanzito. Robert Gamer. Eduardo Moutinho. Um grande salve. Salve para os NPCs, né? Salve para os NPCs. Ah, eu vou passivar. Olha lá. Olha ele. Oi? Vou lá na cidade, Luciano. Salve para os NPCs de novo, mano. Os NPCs são uma praga. Ah, mas é tudo da hora, mano. Mano, mas é o pior que eu amo. Eu amo os NPCs, mano. Eu amo os NPCs, mano. Eu tô com uma foto de ar, né? Aí na hora que eu matar alguém, eu falo assim. É louco. Um salve para o Guilherme Fernandes, Supreme TM. Everton, meu parceirão, um salve aí. Olha aqui, o style tá aqui, ó. Nossa, essa mano é rei. O que foi isso? Toma, toma, toma. 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 4x2, sem choro, meu irmão. 4x2. 5x2. Bom, se mata o seu comando, seu chique, ele. Não sei quem quer. Olha ele. ae toma 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 não venha senão venha senão npc não venha senão npc caraca mano manda a sessão todinha contra o brunalan meu deus ai caramba tudo focando em mim velho nossa mano que legado foi esse bruno que legado foi esse meu parceiro o louco mano você tá demais hein brunalan você tá demais hein mano pra onde eu vou eu vou ter neguinho atrás de mim mano pra onde eu vou ter ninguém atrás de mim meu deus aonde que eu vou parar desse jeito sei como não me obliteraram até agora olha já fui aqui também sem choro sem choro sem choro meu parceiro sem choro um salve para o bom ag galera como eu tava falando ai agora eu acho que dá de eu falar galera não vamos esquecer ai se você quer ser membro assinante do canal brunalan mplay você dá essa força ai nós estamos ai com o botãozinho ativado ai ao lado do botão inscreva-se você já clica lá preenche os dados e seja o mais novo membro assinante do canal beleza assim você vai você vai poder pegar o seu selo para participar das lives e ter uma atenção especial beleza vamos que vamos galera vamos ó nantana pô oh hendrick oig é o short oig moleque sarrado grande salve pequeno oig ar tu mod vgp game tem que me moleque louco, Lucas player oficial, Detona Hau, olha lá, olha, o carro tava no meio, olha, engoliu, 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 tô louco, mano, um salve pro Xande, um salve pro Felipe Zito OG, o Louco 먹는 tipo, Cleberton players, Felipe OG, RealMyThl welcoming Long, o nome de canal é esse mas nem fudendo que eu vou pra ele vou por aqui mesmo por aqui que olha o tanto de neguinho atrás de mim aí velho e uri enrique o tal andré gamer sabe os caras estão em cima pensando que eu tô aqui eu tô em cima também boa se mata se mata mesmo bernard bernard chá de game player de night gamer salve terror de gta 157 salve anderson lopes vitor og juan og eduardo players soldado menezes salve meu irmão criminal portuga catrix meu parceirão yakuza aí cariocon 57 cristina almeida salve mata grana calma calma não é assim não eu tô eu tô eu tô embaixo eles estão em cima e é o player o sinet gamer mafia og o salve também para o castilho queria deixar um salve também para o meu parceiro faixa de gaza o comando louco aí a rola o caramba até o og o cara tá vindo ali ó olha o cara tá vindo aqui por baixo agora deixar aqui mais c4 zinha pra ele vou fingir que eu tô tacando teleguiado ali quando ele passar um vai conhecer jesus e deixa eu ver quem é ó lá já foi ó lá crazy crazy mano mas os caras são muito inocentes para jogar treta na sessão mano meu deus se for de monte de monte mesmo e eles conseguem fazer aqui mas só de dois assim não consegue fazer aqui ou não e eu tomo o que o para os outros mas para eles não o salve para claudia cem por cento bolsonaro contra contra o que matou ele mano olha o salve para a ilove ao anime salve meu irmão o louco salve para novinha do lança deixou uma mensagem assim hashtag vim pelo tenente player salve aí tenente player tamo junto meu irmão e ai mano é muito neguinho mano para onde eu vou tem tem neguinho atrás de mim mano querendo me matar meu deus olha da hora e eles dicas do sargento que eu não gosto é é é não sei porquê olha lá olha lá olha o que foi um dos dois eu vi que eu vi que é trajeto na sessão olha o cara falou x1 base para mim pera não sei que você tá vendo base não vi x1 base o que é ele? eu vi que é outro cara é f1 base olha o cara na passiva aqui atrás outro dia um cara falou que vamos fazer um treino na base eu apanho de de 5 a 23 espera aí e vombar ai 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 em pessoas querem olhar aonde que eu vou lógico se eu for pra cá eu vou parar lá na praia ai aí quando женщino está em meu nome olha só os caras passando de moto querendo... de moto não, de carro, querendo me atropelar, mano, meu deus. Mano, o que que eu tô fazendo pra cá, mano? O que que eu tô fazendo pra cá, mano? Será? Eu vou parar lá na praia, mano, aí eu tô fufufu, mano. Mano, tá louco. Não, mano, não, não vou. Nananana, mas nem fudando que eu vou pra cá, mano. Vou lá pra... Vou lá pra... Vou passivar aqui, vou lá pra city, mano. Lá pro meio da city, lá que eu não sou besta. Vou jogar uma rolancinha ali. Agora passiva. eu tô passivo doente, tu não vai me matar não se eu fizer mais uma kill no style pra ficar 5x2 aí tá de boa só mais uma kill, só mais uma kill atrás dessa aqui, cadê o cara? e ae hein cemindex? e ae mano, beleza? que boa ai 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 agora sim ae agora sim ae expulsati-me agora joelh Eu já estou vendo que tem um jato que vai querer radiar aqui em mim, olha lá. Não é jato não, não é jato não, não é jato não. Será? Está no passivo? Ah não, não é jato não, não é jato não. É jato sim, sabia, olha lá, lá vem, é jato sim, como que não é jato? Como que não é jato, olha aí, estou falando, só se eu não conhecesse meu irmão. O cara vem para cima de mim, velho. Olha aqui, quem é? Está ele lá, toma, toma na boca mano, 5x2 sem choro, sem choro meu parceiro, sem choro parceirão. O cara vai rolar aqui, olha lá lembrá aí, cheiroAN DüSE tem infiltrado. O cara passa, sei já, velho. Isto não está mesmo, não está mesmo, ele está no porto alto, é zeg, velho. E como que tem com isso? Olha aí, tá bem, tá bem. O cara vemos lá. O cara tem bitente, gente, teriaito. Assim está todo mundo atrás Geronimo. Olha aqui, passivado Opa, organização fantasma Aí não, aí não dá Galera, a gente vai finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito no canal, já vou apresentar para vocês Se inscrevam, valeu, falou E fui